Música Olá amigos do Youtube, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos conhecer mais um pouco sobre o comportamento dos nossos cães Por que dar brinquedos para nossos cães? Segundo os médicos veterinários, cães e humanos estão cada dia mais próximos Os peludos, que antes eram usados para caça, segurança ou esportes Agora são praticamente parte da família Por isso os brinquedos para cachorro tem um papel importante nessa dinâmica E colaboram para o convívio mais agradável para ambas as partes Os cachorros são companheiros e enchem a casa de alegria Mas também exigem muita dedicação e paciência Não importa o porte, a raça, a idade ou o temperamento Se o cachorro não gasta energia e se distrai Ele desenvolverá comportamentos indesejados Além disso, os brinquedos para cachorro são uma excelente forma de enriquecimento ambiental Bolinhas, cordas, ossinhos e outros brinquedos para cães Colaboram para um ambiente de lente dinâmico Com estímulos físicos, sociais, alimentares e até cognitivos para os animais Mas qual o melhor brinquedo para cachorro, filhote ou adulto? Os brinquedos para cachorro também são usados para destrar e ensinar filhotes Por causa do rápido crescimento dos dentes Os filhotes normalmente desenvolvem comportamentos destrutivos Móveis e estendes de decoração, roupa, sapatos E o que aparecer pela frente se torna potenciais algo do pãozinho Por isso, oferecer diversos brinquedos é uma forma de ensinar o animal Evitar itens ruídos e ainda proporcionar momentos de relaxamento e diversão Sabe aquele barulho de brinquedo do cachorro? Os filhotes adoram As pelúcias e o mordedor para cachorro mais flexíveis São as mais indicadas nessa fase do pet Eles auxiliam no desconforto da troca de dentes E direcionam o foco nas brincadeiras de morder Filhotes adoram brincar sozinhos Mas esse movimento também é uma oportunidade de interação Aproveite os brinquedos para cachorros Para ensinar a não morder sua mão e outros itens da casa Sempre que ele morder ou pegar um objeto que não é dele Ofereça um brinquedo no lugar Brinquedos para cachorros adultos Comportamentos desejados acontecem em qualquer fase da vida Os adultos também podem ter comportamentos destrutivos O que muda são os prováveis motivos para essas atitudes O convívio em casa pode trazer inúmeros benefícios ao cão Mas limita seu espaço e comportamento exploratório Sem contar que em alguns casos os cães ficam horas Sem a companhia de seus tutores por vários fatores Entre eles o trabalho O efeito colateral pode ser o estresse do bichinho São cão, gados, estressados e assustados Também podem desenvolver comportamentos destrutivos Mais uma vez, enriquecer o ambiente com brinquedos é uma ótima solução Como escolher os melhores brinquedos para cachorros? Se você quer saber qual o melhor brinquedo para cachorro A resposta é Depende Portanto, você deve avaliar o tamanho do seu pet Sua idade e sua fase da vida para escolher os brinquedos que mais se adaptam a ele O melhor brinquedo para bulldog francês pode até ser o mesmo Mas há grandes chances de que seja diferente da escolha ideal para um dog alemão Seja criterioso Além de investir os melhores brinquedos para cachorro Dedique seu tempo ao seu melhor amigo Pois nenhum brinquedo substitui a sua presença Companhia e interação Ofereça alimentos de qualidade Mantenha as vacinas e a proteção antiparasitária em dia E passeie com seu pet Eles precisam muito disso Vamos acompanhar o vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto